Queria descobrir Mas amai no prazo de um mês Tudo que você já fez É tanta coisa que eu não sei Não sei se eu saberia Chegar até o final do dia sem você Não sei se eu saberia Chegar até o final do dia sem você E até saber de cor No fim desse semestre O que mais te apetece O que te cai melhor Enfim eu saberia 365 noites bastariam Pra me explicar porquê Por isso foi acontecer Não sei se eu saberia Chegar até o final do dia sem você Não sei se eu saberia Chegar até o final do dia sem você Parapapá Não sei se eu saberia Chegar até o final do dia sem você Não sei se eu saberia Chegar até o final do dia sem você Queria descobrir Em 24 horas Tudo que você adora Tudo que te faz sorrir E num fim de semana Tudo que você mais ama E no prazo de um mês Tudo que você já fez Há tanta coisa que eu não sei Não sei se eu saberia Chegar até o final do dia sem você